Pai, 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 na Nigéria É os amigos da Nigéria, tá ligado? É o morro do BW Rafael e as de nato Carinha de Itália Sistema seu safado Preto vilado Joga na frequência do ar Ali na Nigéria deixa as partes brotar De longe Na Nigéria as maluca no contar Alemão nem sobe Porque sabe que a bala come Na Nigéria gosta de baile de marginal Saar na Glock Que é saar no parafau Estampada lá no balanço geral Quer dar pro sistema Que ele é bandido mal Quer dar pro RD Quer dar pro mano Tita Pro mano, mano Dudu É pro mano Magneto Mano, mano 3K Que ele é bandido mal É normal Mas gosta de baile de marginal Na Nigéria Que é saar na Glock Que é saar no parafau Que é a Glock Que é a Glock Estampada lá no balanço geral Na Nigéria Que dá pro sistema Que ele é bandido mal Na Nigéria É normal Sistema me dá um lança Que eu vou até o céu Me bota, me taca Tudo faz arranjar de odio Os meninos da Argentina Na piroca tem mel Os meninos da Nigéria Na piroca tem mel A caga chora na Nigéria Enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom Eu não ia tá aqui E os amigo privadão Já já vai cantar A Nigéria A visa vai ter bailão Quando a tropa toda sair Ela vem Brota no meu setor Uma do cuma do canque Puxa a do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela cansa Já no efeito do PMT Essas puta nunca cansa Tá suave morador Ela é da segurança Ela vem Brota no meu setor Uma do cuma do canque Puxa a do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do PMT Essa puta nunca cansa Tá suave morador Ela é da segurança Tá suave morador Ela é da segurança Esse é o dois P do bebê Já é valeu Você não cuidou O sistema me comeu Cafofo da Nigéria Onde ela sempre fica No morro do BW Onde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Bosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gêmeo e alto pro seu soldado Na Nigéria Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gêmeo e alto pro seu soldado O mano, 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 sistema que vai te pegar bolado Na Nigéria O mano, R&D que vai te pegar bolado Na Nigéria O mano, Tita que vai te pegar bolado Na Nigéria Magneto que vai te pegar bolado Na Nigéria O mano, três carros que vai te pegar bolado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gêmeo e alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gêmeo e alto pro seu soldado Na Nigéria Na Nigéria Na Nigéria Na Nigéria Pelos acessos da Nigéria Pronto pra passar o rolo Pelo morro do BW Pronto pra passar o rolo Se eu não comer chota novas Que eu comi, como de novo Dia a dia de fazer Filha da puta É dia de fazer Filha da puta Gêmeo e alto pro seu soldado Que esse é o mano, o sistema Que hoje vai te comer É o mano, o RP Que hoje vai te comer O Tita e o Dudu Que hoje vai te comer Magneto e o 3K Que hoje vai te comer É dia de fazer Filha da puta Gêmeo É dia de fazer Filha da puta Na Nigéria Na Nigéria Na Nigéria Na Nigéria Vem cá pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Tudo vou botando nela Se ela vê o sistema Que já vem de perna aberta Se ela vê o RD Ela já vem de perna aberta Se ela vê o Manut Ela já vem de perna aberta Se ela vê o Magneto Ela já vem de perna aberta Se ela vê o Magneto Ela já vem de perna aberta Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Tudo vou botando nela Se ela vê o sistema Que já vem de perna aberta Aí Caçanta Bota aquele piquezinho Tu bota pra fuder Mulher Bota pra fuder Mulher Tchau 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 Tchau